meu irmão, que time doido da bexiga, esse time, meu amigo a gente jogou uma partida anterior pra mim ter gravado, eu fui burro demais foi no MyPodMyCommerce que a gente jogou o time simplesmente amassou o assassino a gente, a gente esculhambou com ele vamos ver, é engraçado, quando eu não gravo aí a partida é supinta agora quando eu gravo, aí é aclamei a boca eu vou aqui com Lisa Galland de Silent Hill, é uma enfermeira que tem pronto, no mapa do Silent Hill, então isso aí vai ser legal vamos ver aqui, vamos ver se a gente continua amassando os assassinos porque meu amigo é cacete meu amigo foi cacete vamos ver, vamos ver se tem toda essa vibe mesmo é, aquilo foi a primeira partida, não é? a gente nunca sabe meu pai do céu, caiu feito uma boa cola a vela de novo, viu? ela tá vindo aí não, foi engraçado ela pensou que eu tava aqui no canto essa era a verdade aí passou de nada e eu dentro do armário meu pai do céu foi engraçado, foi engraçado eu vou aqui, sabe? eu tô atacado foi massa essa queda véi lá vem, lá vem, lá vem ahhh olha lá a palma ah lá pomba éra aí, ela é doida você tá doida Você tá doida Lá vem a doida, lá vem Lá vem, lá vem, lá vem, ela tá doida Ela tá doida Ela tá doida É a doidinha dele É a doidinha dele, como é que eu falo? Como é o nome? De jogos mortais Assasino Ela tá aqui, ela viu Ixi, apegando Eita, lá vem, lá vem Já derrubaram aqui Que eu sei Meu Pai de Céu Esse alcanço aqui É por aqui Ai Tchau Verminose 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 Ixi, Verminose Esse time é doido Esse time é doido Esse time é doido Esse time é doido Os caras estão ali caindo aprontar Verminose 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 Uma macumba Deixa eu ver onde é que tá Olha lá em cima, tá vendo aquele coisinha azul ali É uma macumba Certo? Mas só que tem uma personagem Uma personagem chamada Micaela É desse Fica tipo azulado Aí se eu sair desse raio Dessa metragem Tá vendo? Aí eu já não tô dentro do raio Se eu ficar dentro do raio Aí eu posso me curar mais rápido Entendeu? Eu não preciso de kit médico Não preciso de habilidade de cura Nem nada É só ficar dentro do raio Aqui eu tô fora E aqui eu tô dentro Tá vendo? Esse simbolozinho aqui embaixo Tipo um triangulozinho Significa que eu tô dentro do raio Da cura Da macumba abençoada Aí eu posso me curar Sem precisar de nada Eita, ela desligou Desligou? Desligou não O assassino pode ir lá e Desmanchar Entendeu? Aí você volta e bota de novo Entendeu? Fica nessa palhaçada Pronto, aqui eu tô fora Tá vendo? O triangulozinho desapareceu Pronto Aí aqui ó Triângulo apareceu Entendeu? E assim vai Se tiver Um sobrevento com essa habilidade Aí ele liga só um ó Ele abençoa só uma macumba Entendeu? Pronto Aí se tiver Tá vindo pra cá né Deixa eu ver aqui se eu pego lá no... Olha lá eu E lá vem ó Desistiu A panelu da véia Ele tá recorrendo de lado é Michael Jackson é? Ah... De lado Marca o Géssico Toma Marca o Géssico Vai vir aqui de novo? Chegue Pandemônio Esse é que gosta de comer madeira Viu aí? Eu vou fazer isso aqui ó Presta atenção essa jogada Pula aqui Aí vem pra cá Lavei Aí pega na raça o pão Fica doida Fica doida Fica doida Fica doida Lavei, lavei, lavei Lavei não Não aguento não A madeirada Fica doida Fica doida Tá vendo aí? A réia Fica madeira Fica madeira Fica madeira Vou entrar aqui ó Porque eu pego ela No laça pão aqui ó Vai velho Chega Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Ah, meu irmão, não tem de ver, é isso, tu, corre, passando, agora é a tua vez, a menina, isso, isso, de frente pro crime, meu pai do céu, como é bom, pega madeira na cara, velho, eu tô pronto aqui pra derrubar os ganchos da vida, viu, Vixe, a doidinha aí não vai escapar não, vai ser difícil escapar, doidinha, derrubar logo esse gancho, pra prevenir ataques, Ó, tá roubando ali Ela tá fazendo o que? Dois cem reais pra tu correr por aqui de novo, cem conto, velho, não corre, né? Ela tá correndo igual Michael Jackson, de costas Eita, eu saí sem querer, eu queria ficar assistindo até o final ali, que o cara tá fazendo, velho, de gato sapato, tô usando que esse time, esse time, meu irmão, esse time tá acabando com a vida do assassino, tá matando, Ah, daí ai ai ai, cadê só Eita m baka Mas acertou, agora Vai queerdings, vai embora Ih, deixa engraçado Ah Você me enganou Pronto, foi igual a parte anterior A gente acabou com o assassino de novo Vou pegar outra direta aqui Só pra gente ver o que vai dar Talvez... Ih, o doido não caiu fora, meu irmão Teve um caiu fora No pé do céu Homem Deixa eu ver Será que vai de novo? Vai, tem que ir Meio Eu queria que fosse Os cara caíram fora, meu irmão Deixa eu chamar aqui Pra ver se volta o time Os cara desiste fácil Joga uma, duas partidas E depois não joga mais não Eu por mim Eu jogava 5, 10, 15 É Os cara não É, só foi essa mesmo É, mas beleza É isso ai É, vou deixar assim mesmo Eu vou aproveitar E explicar um negócio aqui É, sobre as skins As roupas Outfit Dos personagens Por enquanto Eu estou jogando Com Com essa menina aqui Cherry Mason Vamos lá Aqui ó, tá vendo ela aqui embaixo? Tô jogando com ela aqui ó A última do lado direito Embaixo Tô jogando com ela Ixi, porque ela tá diferente Vamos lá É o seguinte Tá aqui ela É essa ai The Silent Hill Cherry Mason É meio complicado pronunciar o nome em inglês viu Porque não é Não é como você tá vendo não Cherry 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 Então o L tem que fazer uma Um trabalho com a língua né Uma desenvoltura que não se pronuncia em português Uma pronúncia do L que você não pronuncia igual em português Inglês é diferente Mas vamos lá Então tem ela aqui Entendeu? Aí Aí tem as skins né Roupa aqui ó Tem essa Tem essa camisa Deixa eu ver Deixa eu ver se tem as calças É a calça A bermuda Parece que só tem essa né A saia É A saia é só essa Pouquíssima roupa ela tem Pronto Eu tenho isso aqui esse conjunto Tenho esse Ou tenho esse aqui Pronto Eu gosto de jogar mais com esse Pronto Aí Isso são chamados de skin né Que o povo chama Fala Sei lá Skin Outfit Ou roupa mesmo Sei lá Ó essa roupa aqui é legal Pronto Aí Tem umas Skin Né Personagens Skin Lendárias Que é Como se fosse Uma Vertente Sentente Do personagem Né Pronto Ela é de Silent Hill Aí tem Outros personagens de Silent Hill né Tem o Pai dela Né Tem No jogo né Tô falando do jogo do Silent Hill Tem o pai dela Tem aquela policial que é Sybil Né Tem ela Tem a enfermeira Né Que é do bem a enfermeira né Uma enfermeira lá e tal Tudo que aparece Eu tô falando mais do Silent Hill Eu tô falando mais do Silent Hill 1 e 2 né No Playstation 1 ainda né Pronto E Playstation 2 Pronto Aí deixa eu ver o que mais que tem Outros personagens Acho que eu me lembro só são esses três Que assim né Que são mais assim Que aparece mais no jogo né Protagonista Essas coisas Pronto aí Tem A skin lendária né Que é essa aqui ó Lisa Galland Pronto Pronto Tem ela Né E tem outra viu Tem outra aqui que eu vou mostrar Pera aí Calma Deixa eu mostrar aqui Tem essa aqui ó Entendeu Deixa eu ver aqui uma coisa Pera aí Tem essa aqui ó Que é Eu acho que é a própria Cherry Mason Só que ela tá com roupa diferente A roupinha diferente né Pronto Eu não vou comprar isso aqui não É uma skin lendária também Entendeu Eu comprei essa aqui ó É Da enfermeira aqui Pronto E assim vai Deixa eu ver outros personagens aqui Que tem skin lendária É Steven Steven Harrington De Stranger Things Pra quem assiste Sabe Que roupa é essa aqui né É Que ele trabalha tipo Numa sorveteria Sei lá Junto com aquela Robin Né Ele tá me chamando pra jogar Vou jogar aqui então Mas deixa eu falar Ixi Pera aí Outra pessoa me chamou pra ir Mas Olha Os cara desiste Mas vou continuar falando Aí ele tem uma skin lendária Entendeu Ele tem Ele tem Sabe qual é Sabe aquele fotógrafo Que tem no No seriado Stranger Things Sabe Que é Como o nome dela Jonathan Byers Acho que todo mundo sabe quem é né Pronto Aí eu tenho ele aqui ó É Legal né Massa Pronto Eu tenho ele aqui Aí as roupas de Steven Harrington Que eu tenho É Tem essa aqui Aí tem ele sem o Sem o chapéu Né Aí tem a calça normal Deixa eu ver a calça aqui Normal Pronto Ele aqui ó Com essa roupa aqui Pronto Normal É Entendeu Pronto Essa é outra skin lendária Deixa eu ver se tem outra aqui Tem outra pessoa Tem ou não Só tem um deles dois mesmo Mas por enquanto Eu tô jogando com ela aqui Entendeu Jogando com ela aqui Que eu tô progredindo as habilidades Mas vamos lá Vou botar o que aqui pra jogar Vou botar isso Deixa eu botar isso aqui Eu vou com outro time aqui Totalmente diferente Só tem nós três aqui Mas tudo bem A gente vai A gente vai Tem um que tá indo com Quentin Smith Daquele filme lá É A Hora do Pesadelo Que é de 2010 né Aquele remake Pronto Tá indo com ele E o outro cara Que tá indo com o Jake Park Que é um personagem Do próprio jogo mesmo Pronto E esse outro aqui ó Meio careca aqui ó É David King Que é do próprio jogo Também aqui Então só tem dois personagens Famosos Vamos dizer assim Que é a Lisa Garland Que eu tô jogando com ela né Que é de Silent Hill né É um jogo famosíssimo E Quentin Smith Do filme A Hora do Pesadelo Remake 2010 É Vamos jogar essa partida aqui Só pro jogamento Porque eu vou dormir daqui a pouco Já tá ficando tarde Então Vamos só pra Só pra bagunçar mesmo Agora aquele time meu Se tivesse continuado Meu Deus do céu Eu ia ter uma escolhambação viu Pronto Foi desse nível pra cima Aquele time É Eles me chamaram Aí eu olhei assim Rapaz É só tem esse cara Que eu conheço Aí beleza Vamos jogar Aí a gente jogou lá em No mapa do Michael Myers Aí eu vi Esse time aqui Vai esculhambar o assassino Meu irmão Ei Acabou com o assassino Aí a gente foi pro mapa da escola Aí esculhambou Esculhambou de novo o assassino E aí vai É Nesse nível aí pra frente né Vamos lá Tá travando o jogo aqui né Como de praxe Vamos lá Vamos ver no que vai dar Barra em bomba Coloca aqui Isso é quem é? Ah é cuspideira velho Vai levar logo uma Sapopemba na cara Baixa o sal Fiquei irada Lá foi lá foi Ficou irada Ficou irada Ficou irada Ficou irada Vixe Trava a manca aí velho Pode não Pode não Trava a manca Ficou irada Ficou irada Tá irada Tá irada Pegou a E o jogo travando O jogo travando Tem que dar uma Tapa aqui no celular No celular No celular Ficou irada Ficou irada Ficou irada Esse cara aí Meu irmão É top E é todo É todo no estilo Ele aí É Eu gosto de jogar com ele É legal É mas desse jeito Não dá certo não Não dá certo não É então Você me fez É Tá bom Vamos lá Deixa eu botar Essa visão aqui Vamos lá Vixe esse mapa é legal Esse aqui Esse Ele Ele já passou Três homens Pra derrubar aquele cara ali Vamos lá O que que nós temos Pra cá Que a gente tava fazendo Pra onde A doida velha Tá indo Eu vou pra cá Tá ligado E terminar Aquele Justamente aquele Que começou a bagunça Amor de cacete Vixe Meu irmão Tô ruim Puxa vida Meu irmão Aí é osso Aí lá Mói de pau Mói de pau Pulou Oxe Tem como fazer aqui Corre Doida velha Tô dizendo que esse jogo Tá se travando Aí é foca Meu irmão Ah Cuspa 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 Condenada velha Ah Eita Boca de Varíola Agora Corra Meu irmão Aí é foca Meu irmão Meu irmão Se não travar Se não travar Tá tudo bem Ela vai endoidar Ela vai endoidar aqui Vai passar dez mil anos aqui Aquela roda até amanhã Aqui tu vai rodar Cremilda 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 Vamos voltar pra cá Cremilda 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 Tá voltando Vai e vai pra cá Cremilda Cremilda Derrubaram ali Já não foi Brrr 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 Passando mal Brrr Bem como não vem mais atrás Então o que que a gente vai fazer Vamos aqui no mangote Tomar um Uma europeia açucarada Meu pai do céu Jogo engraçado Meu irmão Se não travar Não travando Aí você vai escolher uma maçã Aí eu arregaço meu assassino Quando eu quero Quando eu to bem assim Energético Agora se eu ficar travando Aí desanima o cara geral Meu irmão Tem um gerador por aqui Não tem? Tem Tá ali Eu vou fazer o seguinte Velho Meteu a chibata Com esse Terminaram Rapaz Tem um portão por aqui Tem Eu vou fazer o seguinte Velho Eu vou deixar Noventa e nove por cento Olha isso Travando Mancuso Velho Noventa e nove Salvaram? Salvaram? Abriram? Abriram? Abriu Então eu vou abrir aqui também Não vou deixar mais noventa não Tem uns ganchete aqui pra me derrubar Tem né? Acho que tem Tem um ali Tem um ali Capaz Estou escutando Vixe Pegou? Pegou Meu irmão Ai 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 Atrás aqui Não ta me vendo Atrás aqui Eita ferro Ai é foca Ela ta com a cuspideira do cão meu irmão Que derruba o cara numa lapada meu irmão Ai é osso viu? Eu vou me Se me tirar daqui Eu vou Tchau Como diz o ditado Picar mula É isso que eu vou fazer Chega Doido Doido Ui Tem que ir velho Me desculpe Onde é que ela tava Não tem muita saída não velho Caramba velho Osso viu ai Ela justamente carregou A O poder dela né? Os cusp lá Sei lá o diabo e aquilo Ela carregou Justamente Tipo Quando todo mundo ia escapar Pronto Ai quando ela recarrega Ela tem uns certos segundos Alguns segundos ali Alguns segundos Que o cuspe dela lá Não contamina mais o cara É Derruba Derruba o cara mesmo Derruba Da uma lapada e depois derruba É Ai quando passa aqueles segundos Perde o efeito Perde o efeito Né? Não derruba mais os caras Não derruba mais a gente Ai começa a contaminar Entendeu? Ai é osso É osso velho Mas beleza É isso ai Partida Interessantezinha A gente viu um bocado Tudo foi legal Tudo Mas é isso ai Forte abraço Fui 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 Fui